É Natal na rua do limoneiro A Mônica está pronta com seu coelhinho Cebolinha faz plano, mas sem bagunça Porque hoje é dia de paz e carinho Natal, Natal, com a turma da Mônica Vamos celebrar com amor e alegria Juntos vamos cantar, juntos vamos brincar Neste Natal só temos que amar A Magali prepara os doces na mesa Cascão cuida de tudo sem fazer sujeira Juntos decoram a árvore bem bonita E todos esperam Papai Noel na nova visita Natal, Natal, com a turma da Mônica Vamos celebrar com amor e alegria Juntos vamos cantar, juntos vamos brincar Neste Natal só temos que amar A Magali prepara os doces na mesa Cascão cuida de tudo sem fazer sujeira Juntos decoram a árvore bem bonita E todos esperam o Papai Noel na visita Natal, Natal, com a turma da Mônica Vamos celebrar com amor e alegria Juntos vamos cantar, juntos vamos brincar Neste Natal só temos que amar Natal, Natal, com a turma da Mônica Vamos celebrar com amor e alegria Juntos vamos cantar, juntos vamos brincar Neste Natal só temos que amar Os amigos unidos, cheios de emoção Trazem o espírito de união Com risos presentes e o coração aberto O Natal da Mônica é sempre por perto Natal, Natal, com a turma da Mônica Vamos celebrar com amor e alegria Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima E até a próxima